O que que foi, Tiago? Vai, licença aqui. Deixa o pai ver isso aí. Você quer tirar? Não vai tirar. Né, lindo? Cadê? Deixa o pai ver isso. O que que foi? Esse aí você não consegue tirar, é? Não consegue tirar? Não? Não? Deixa o pai ver aí. O que que foi? Vem aqui, pai. Vem aqui. Sobe aqui. Não vai tirar. Está ali não. Não vai tirar. Que bonito que você está.